Quatro livros inspiradores para te ajudar a fazer as mudanças que você deseja em 2016. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Coach. E como vocês viram lá na vinhetinha inicial, hoje é dia de indicações de livros aqui no canal do Coach, algo que eu queria fazer há muito tempo e que eu quero fazer sempre, pelo menos um vídeo por mês. Eu quero que seja de indicações de livros ou filmes inspiradores que nos motivam a refletir e ampliar nossa visão em relação à vida, às pessoas, como que a gente pode se melhorar, a nos inspirar a fazer mudanças. E não precisa ser leituras rebuscadas, elaboradas, muitas vezes o simples é que nós encontramos a resposta. Os livros, eles não trazem respostas prontas, não trazem receita de bolo, isso é importante enfatizar. Os livros, eles trazem aprendizado para nos inspirar a reflexão, para entender o que faz sentido para mim, o que não faz, ampliar exatamente o nosso repertório de vida. Isso é o mais importante. As três indicações que eu tenho são de livros até que bem populares e eu vou falar para vocês o que me motivou nesses livros, o que me inspirou. O primeiro é um livro, gente, que ele é um livro de cabeceira, é um livro de consulta, que eu estou sempre lá consultando. Eu cheguei a fazer um vídeo inspirado nesse livro, que é o Poder do Hábito. Esse livro aqui, ele é incrível. Eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, o vídeo que eu fiz em relação a esse livro. Não propriamente sobre esse livro, mas inspirado, ele me trouxe muita inspiração para fazer o conteúdo do vídeo. Esse livro, ele é do Charles Dunkey. Eu vou deixar todas as informações dos livros aqui na descrição do vídeo. O que eu achei muito interessante nesse livro é que ele desmistifica o hábito. No sentido de, sim, é possível nós mudarmos maus hábitos. E de forma racional, de forma consciente. Todos nós queremos mudar maus hábitos e ele foca muito nisso. Então, ele fala sobre o loop do hábito, que é a deixa, a rotina e a recompensa. Se nós temos um mau hábito na nossa vida, por que nós continuamos com esse mau hábito? Por que a gente não muda? É por conta da recompensa. Alguma recompensa a gente está obtendo com esse mau hábito. Então, para que possamos fazer a mudança desses hábitos, a gente tem que entender como que ele é criado. E, muitas vezes, ele se coloca num local aqui do nosso cérebro que ele se torna automático. Então, não é uma coisa racional. Então, ele discorre bastante sobre esse assunto. Ele traz exemplos. É uma leitura super simples, super gostosa de ler. Ele fala de vários exemplos de pessoas que mudaram seus hábitos. Recomendo fortemente para vocês que querem mudar de hábitos agora em 2016. É uma ótima leitura para que vocês se inspirem a fazer essas mudanças. Outro livro muito inspirador, que me tocou profundamente e que é outro livro de cabeceira. Eu também já indiquei ele aqui no vídeo que eu fiz sobre o perfeccionismo. Eu vou deixar aqui no card também. Mas eu falei muito rapidinho dele. E agora eu quero ter a oportunidade de falar com mais propriedade. É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela é incrível. Ela é uma escritora americana. E esse livro aqui, gente, apesar do título, pode até parecer um pouco de autoajuda. Nada contra os livros de autoajuda, de maneira nenhuma. Mas a Brené Brown, ela é uma pessoa muito interessante porque ela trabalhava com pesquisa. Ela era uma pessoa extremamente acadêmica, extremamente racional. Ela não curtia essas coisas, sabe? De autoconhecimento, de autoajuda. Ela achava uma bobagem. Até que ela decidiu fazer uma pesquisa sobre a vulnerabilidade. Só que quando ela começou a se aprofundar nessa pesquisa e começou a ver que as pessoas mais fortalecidas emocionalmente são as que mais se conectam com a vulnerabilidade, ela ficou intrigada com isso. Tem até uma palestra no TED, eu vou deixar aqui no link também, que ela fala um pouco da história dela. Como ela começou a ver o quanto ela mesma não se permitia ser vulnerável. Pra você que tá trabalhando seu autoconhecimento, pra você que busca, tá buscando mais significado, tá procurando entender as suas emoções, seus sentimentos, o quanto as nossas ações estão ligadas a isso, o quanto a gente coloca obstáculos por conta disso na nossa vida, essa leitura aqui é obrigatória. Fica a dica, indico fortemente a coragem de ser imperfeita. Esse livro aqui, digamos que ele não é um livro de coaching, tá? Vou deixar isso bem claro aqui, não é um livro de coaching. Mas é um livro que eu indico muito pros meus clientes e os meus colegas coaches também. Indicamos muito pros nossos clientes, porque é um livro incrível pra entendermos e descobrimos nossos pontos fortes e nossos talentos, porque tudo isso às vezes fica muito nebuloso. Nós achamos que temos determinado talento, a gente sempre foca naquilo que a gente não é bom, né? A gente sempre foca nos nossos pontos fracos. E é sobre isso que esse livro fala, que é Descubra os seus pontos fortes, do Marcos Buckingham e Donald O. Clifton. Vou deixar aqui na descrição. Esse livro é incrível, gente, porque ele foca exatamente nessa questão. Todas as vezes que nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, nós sempre pensamos nos nossos pontos fracos, naquilo que não somos bons. Sempre achamos que a gente tem que fazer mais e mais e aprender mais. E poucas vezes a gente entende quais são os nossos pontos fortes, nossos talentos. E ele fala muito sobre isso, o Marcos, né? O Buckingham, ele fala que muitas vezes, desde a infância, somos condicionados a isso. De que temos que mudar nossos pontos fracos. Mas nunca nos ensinam a enxergar os nossos pontos fortes. Sendo que nós podemos usar, e devemos usar, os nossos pontos fortes, os nossos talentos, para fazer as mudanças positivas na nossa vida. Inclusive, ajudando a melhorar os pontos fracos. É muito, muito bom esse livro. Para você que não faz ideia de quais são os seus talentos, você que acha que você não é bom em nada, para com isso, porque você tem talentos e pontos fortes incríveis que você ainda nem faz ideia. E esse livro pode te ajudar. E o último livro é de um autor brasileiro, fantástico, que eu amo, sou muito, muito fã. Ele é um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, que eu acho que muitos de vocês conhecem. E a indicação de livro que eu tenho dele é essa. Qual é a sua obra? Fala muito sobre o legado. Qual o legado que nós estamos construindo? Estamos construindo um legado com significado? Com propósito? A base desse livro são três pilares. Gestão, liderança e ética. Mas ele não fala com uma linguagem corporativa. Porque se a gente for parar para pensar, gestão. Eu posso fazer a gestão de uma equipe, de uma empresa, mas eu tenho que primeiro fazer a gestão da minha vida. Liderança. Tenho que liderar, inspirar e motivar as pessoas, mas antes eu tenho que fazer isso comigo. E sobre a ética, ele faz uma reflexão muito profunda sobre o que é ética, o que é antiética, como nós julgamos a ética, e muitas vezes de uma maneira muito equivocada. Leiam, que eu acho que é essencial. Ele faz provocações. O Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele, porque ele provoca a gente. Ele faz provocações. Ele cutuca ali na ferida, exatamente para que a gente abra a nossa percepção, abra a nossa mente, para também termos esse senso crítico, esse senso analítico da nossa vida, para a gente não engolir as coisas de graça, para a gente saber refletir sobre se isso faz sentido para mim ou não. Então, para você que quer construir uma vida com mais propósito e significado em 2016, esse livro também é leitura obrigatória. E essas foram as minhas indicações de livros para esse ano de 2016. Vocês viram que não são muitos, são quatro. Eu quero fazer mais indicações aqui no canal, de livros, de filmes. Se vocês gostaram da ideia, deixe o seu joinha para mim, para eu saber que vocês curtiram e querem mais indicações, coloquem aqui também nos comentários o que vocês estão achando dos livros, se vocês estão lendo. Vamos trocar umas ideias, algumas impressões dessas indicações que eu passei para vocês. E, já sabe, para não perder nada e sempre assistir primeiro aos vídeos aqui do canal do Coaching, inscreva-se. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!